Zona sul da cidade de Uberlândia e aqui nós estamos mais uma vez e de tantas vezes que nós viemos que estamos acompanhando a demanda do anel viário que corta lá desde a 050 que vai ligar a 497 e aqui de perto você já tem a estrutura de fato que está sendo montada no rio Uberabinha a estrutura da ponte então já há algum tempo que a gente não vem aqui praticamente a parte de amarração dos dois lados já feita essa parte que é muito importante das ferragens, enfim e agora a estrutura propriamente dita da ponte começa a tomar cara do lado de lá, vocês estão vendo? do lado ali é a zona sul de Uberlândia e eu estou do outro lado aqui do rio Uberabinha lá já tem as pilastras, a ferragem eles vão montando e depois eles só vêm com a parte de concretagem então esse trabalho aqui de armação, de ferragem quer ver por exemplo? Vanderlei vai me mostrar aqui e eu vou chegar para cá eu estou em cima aqui de uma estrutura aqui Vanderlei, você pode vir cá, o telespectador está vindo comigo olha aqui a dimensão, esse paredão que vai ser criado eles vão encher isso aqui, a estrutura com terra, com concreto e enfim, para depois ela descer na ponte atravessando aqui, então tem esse aclive então tem essa parte de subida que eles vão colocar aqui por conta do rio Uberabinha que está aqui embaixo então a gente está acompanhando e já dou a notícia não tem nada previsto até agosto não só se for agosto de Deus a gente está chegando em julho então o mês de julho tem praticamente todos os seus dias aí pela frente não entrega em agosto mas eu vou te contar uma coisa do jeito que tem que fazer aqui de jeito nenhum mas pelo menos a obra que anda uma obra que para muitos era faraônica que não ia sair agora vocês vão ver aí vai vir cartaz, vai vir vereador, vai vir candidato o cara vai falar assim mas eu que estou trazendo aqui a ponte mentira, é conversa fiada nós estamos mostrando aqui desde o início de uma obra que está parada há tantos anos mas que agora está em pleno funcionamento em pleno andamento a estrutura montada o rio Uberabinha está aqui embaixo cheio, essa parte que é muito funda viu e aí o que que acontece eles vão montando daqui uns dias vem a concretagem pelo lado daqui a parte das pilastras que aí depois recebe cobertura as vigas que vem pela frente e assim sendo até ligar moço para ligar da zona sul para sair ali em cima ali na 497 vai demorar um pouco ainda mas é o nosso trabalho a prestação de contas está aí e aí mas pelo menos essa armação agora não é de madeira como eu já vi aqui no passado uma armação agora de alvenaria já sendo entregue na parte do lado de lá e eles vão vir para o lado aqui também e aí O que é isso?